A Semana Farropilha, nós começamos ela, já tinha, eu não tenho nenhuma propriedade para dizer isso, já existia a Semana Farropilha dentro do CTG, o que que acontece? Mas é muito restrito ao CTG, então o que que aconteceu? Ela veio para uma, digamos assim, uma comunhão maior com a sociedade e ela começa então, ela começa então a tomar cor quando foi feita a primeira Semana Farropilha, podemos assim, fora do CTG, no meu entender, e aí o Ayrton pode me corrigir, que foi no supermercado do NIT, quando então ali houve a abertura do espaço pelo Beto do NIT para começar a Semana Farropilha e depois começou a crescer e aí nós tivemos que sair de lá e fomos então para o parque, não para o lago, né, e o Perim tem essa propriedade de dizer porque é um complexo, se você pensar, não é só o lago. Então assim, esse momento que nós viemos para o contato com o público foi muito difícil porque o Ayrton se lembra, a primeira que nós fizemos, deu uma tormenta, nós estávamos em meia dúzia só, levou tudo, levou nosso barraco, nós agarramos para as barracas. Então, aí começa uma... Olha o baracão. Aí já é uma outra fase onde o Ayrton trabalhou muito, tem que ser passada, uma pessoa fantástica, que o Ayrton, quando ele bota a mão, as coisas realmente acontecem. Então assim, a partir desse momento, você traz, e tinha uma coisa muito bonita na Semana Farropilha que o Ayrton levava a galinha, o coelho, o isto e aquilo, o cavalinho. As crianças adoravam, as escolas chegavam lá, ficavam encantados, porque criavam um apartamento, muitas vezes não conhecem o que é uma galinha. Dá para abrir a tela toda? E aí o que que acontecia? Vai aparecer ali o que você está falando, entendeu? Aí o que que acontecia? As pessoas começaram, o pai de família, a mãe de família, a família, enfim, vamos levar, vamos levar pulando lá no acampamento. Ela fez ele na caminhada. Valeu. Então, o que que aconteceu? Aconteceu essa... A sociedade começa a buscar esse espaço... É o gaúcho apresentado, olha, não mentou. É, eu não me lembro das muitas horas. O que é o gaúcho? É o gaúcho? É o gaúcho. É o gaúcho, então, nem se fala. Não se fala. Olha, o gente, o gente, o cego não parece muito, mas é um dos gaúchos lá atrás. Sim. Programa na Rádio Gostos comigo. Ajudi muito ele. Muitos gaúchos que tem que lembrar, inclusive. Vamos ver o bichinho. Pode falar, menina. Então, isso que vem acontecendo é uma característica de envolvimento do gaúcho de coração, o renascimento com a própria população. E veja como... Presta atenção numa coisa para tu ver, Eliseu. Para você hoje, um show, vou dar um exemplo. Para você fazer um show, nós temos condições de sair daqui e assistir um show em qualquer lugar. Lá em Curitiba, não tem lugar nenhum. Agora, um pai de família que tem quatro, cinco filhos, não tem como assistir um show muitas vezes. Então, por quê? Vai ir, ou a criança vai ali, vai querer comprar alguma coisa, uma pipoca, alguma coisa. Então, muitas vezes, o poder público faz isso para quê? Para dar uma oportunidade para que o cidadão trabalhe a semana inteira, de sol a sol, ele consiga levar os seus filhos para assistir um show, uma semana farroquia, ou qualquer show que aconteça, promovido pelo poder público ou por pessoas da sociedade. Então, isso é importante o poder público entender cada vez mais. E, às vezes, um investimento tão baixo perto de um evento, ou perto de um show que tu traz aí de 400 mil reais, que você destina uma semana farroquia, dá muito mais resultado. Você pode passar 15 mil pessoas, e num show desse para quem gosta. Não sou contra isso, tem que ter. Agora, eu penso que o poder público, prefeitos, postos prefeitos, não estamos criticando ninguém. Porque todos os prefeitos, todos os prefeitos, sempre votaram a semana farroquia, todos, todos que passaram. Então, o que nós precisamos é isso. Uma visão um pouco mais dilatada sobre a semana.